Jéssica! Você já estudou, minha filha? Não começa, não, mãe. Quer dizer, seu Wilson. Quer dizer, ser estranho, peito pulando. Ah, Jéssiquinha. Meu amor, deixa eu explicar uma coisa pra você, tá? Quem não estuda, minha filha, não cresce. Por isso, quem olha pra você diz que você só fez até o primário. Ai, gente, não dá pra aguentar isso, não, hein? Você vestida de minha mãe, meu computador quebrado aqui, cheio de merda. O que eu tenho que aguentar mais nessa casa? Menina, finalmente, viado. Finalmente o quê, Ferdinando? A gente saiu do armário, né? Desde a temporada passada, estamos todas aguardando e, finalmente, você saiu do armário. Qual o seu nome de guerra? Não tem nada disso, não, Ferdinando. Vou te dar uma dica. Olha aqui, que tal Janet Freak? Ferdinando... Ou então uma coisa mais popular, tipo Samara Babalu. Ou então uma coisa mais underground, essa Vanessa Shine. O que você acha? Ela tá assim porque tá substituindo minha mãe hoje. Ih, então eu vou sair daqui que vai me mandar trabalhar. Aliás, Ferdinando, você não quer vir passar um pano nesse quintal que tá cheio de teia de aranha? Você viu o tamanho da teia de aranha que tá ali atrás? Da última vez que eu limpei esse quintal, não tinha teia de aranha nenhuma. Eu posso saber quando é que foi isso? Foi quando tava passando Rock Santeiro, não foi Jéssica. A próxima vítima, eu acho. Então, Ferdinando, se você não quiser ser você a próxima vítima, eu acho bom você... Eu acho bom você... Então, Ferdinando, tô imitando a Catarina há muito tempo já. Então, Ferdinando, se não quiser o senhor ser a próxima vítima, eu acho bom você começar a obedecer a dona dessa pensão. Hum, então vamos começar então pagando meus atrasados, fiado? Vamos? Por favor? FGTS, décimo terceiro. Adoro. Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu meio... pra você não... Bom dia, Jéssica. Bom dia. Espiriguete que se cuida hoje, né? Porque Terezão tá na área e quando eu passar por perto... Ai, meu amor, eu piso em cima, eu derrubo. E as casadas aceitam que dôs menos. Que que é? Dôs menos. Tá animada, né, Terezão? Tá animadona, porque Terezão na área se derrubar é pênalti, né, Nelto? Gente, mas caiu na área, já é pênalti. Não, não, faltou a bola, né? Amor, olha a bola aí, você não percebe. Olha que...